Então, basicamente, a gente está vendo como aquelas teorias que a gente viu lá, elas vão se aplicar na tecnologia, tá certo? E aí a gente viu o vídeo do Classy Operating Conditioning mostrando justamente como é que é feita essa associação, como é que isso pode ser portado para a educação e um pouco o Computer Ad Instruction vai nessa linha. A ideia é de que eu posso fazer o computador instruir e uma das correntes é o behaviorismo mesmo, assim, se o cara acertar eu dou um prêmio, eu apresento uma questão, se o cara errar não e assim por diante, tá certo? Bom, então, se você lembrar o que eu falei lá no começo, né? Então, aqui um artigo falando sobre Computer Ad Instruction, o que ele diz nesse artigo é que é o uso do computador para prover instrução. Então, vocês lembram que eu falei que o ensino centrado no instrutor? O que que era o ensino centrado no instrutor? É melhor que existe um instrutor e existe um aprendiz, não é isso? E, às vezes, eu posso substituir esse cara por um computador, né? Então, o instrutor pode ser um computador. O computador ensina a criança, né? E, beleza, quer dizer, no fundo eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Então, os CAIs, que são Computer Ad Instruction, eles podem ser de várias formas. Eles podem ser desde coisas mais simples, até coisas mais sofisticadas, que usem técnicas mais sofisticadas, ou vídeos, animações, não importa. A ideia é que aquele cara, aquele sistema, ele tem um conhecimento, ele vai te entregar esse conhecimento e vai testar se você aprendeu ou não, tá? Então, quem começou essa brincadeira foi o Skinner, né? Fazendo Teaching Machine, tudo bem? O Skinner, Teaching Machine, era uma máquina onde você tinha que responder coisas, né? Operações matemáticas, ele te dava uma resposta positiva ou uma resposta negativa, tá certo? Depois isso evoluiu para outros programas, por exemplo, o Plato. O Plato era uma plataforma que ficou super famosa, tá certo? E que era um computador que a gente chamava de mainframe, que era um grande computador com vários terminais. E eles tinham, realmente, deixa eu ver se tem uma imagem do Plato aqui, mas aqui não tem, eu esqueci de trazer a imagem, mas ele tinha umas lições mesmo de, sei lá, química, né? Então, ele apresentava essa lição e você podia fazer questões para o cara responder e ele dava a resposta, acertou, errou. Então, o Plato, ele realmente foi usado, né? Vocês estão vendo aí que ele podia suportar até mil terminais, né? E em 1985, 100 sistemas platos estavam operando nos Estados Unidos, tá? E de 78 até 85, 40 milhões de horas de Plato foram usadas. Então, realmente foi um sistema, né? E ele tinha essa ideia, tá? Não, o computador vai lá ensinar as coisas e vai modelando, né? O aprendiz, certo? Vou falar aqui um exemplo do Plato, né? Bom, então, agora, a gente falou sobre a crítica do behaviorismo, vamos falar sobre a crítica do uso do computer-aided instruction, tá certo? Lembrando sempre, isso é muito importante, que a gente nem sempre tem uma forma pura de computer-aided instruction, nem sempre, às vezes é misturada com outras formas. Mas, vamos pensar a forma onde o cara tá imaginando que tem um sistema que vai te ensinar coisas e depois vai fazer testes sobre essas coisas, tá certo? Então, esses sistemas, eles propõem o seguinte, pra você ter uma instrução melhor, né? Nós vamos usar computadores, certo? Então, os computadores vão instruir as crianças. Então, o Puppet, que é um crítico, é um forte crítico a esse tipo de coisa, né? Ele falava assim, bom, então o que vocês estão pensando é que os computadores ensinam as crianças, tá certo? E o Puppet fez uma crítica dizendo, será que não deveria ser ao contrário? E ele lançou uma teoria chamada construcionismo, que a gente não vai falar hoje, mas é só pra dizer uma crítica a essa abordagem. Será que aprender significa que tem alguém que molda você, que te ensina, a máquina que te ensina? E se eu tentasse usar o contrário? E se eu tentasse usar a máquina conceitualmente, como um ambiente onde eu exploro coisas, eu testo coisas, ele fala assim, eu ensinar a máquina, tá certo? Então, o Puppet foi um dos grandes críticos, e ele se baseou, e a gente vai estudar isso mais pra frente, não hoje, na teoria do desenvolvimento do Piaget, onde o Piaget pensa assim, as crianças são pensadores ativos, tá certo? Pequenos cientistas, então, note, eu tô mudando toda a visão, não é aquela visão dos jesuítas, você me dá um negócio que eu moldo, não. Agora, eu inverti o papel, inverti a câmera. A criança, ela pensa, e como pensante, e como ativa, ela constrói o negócio, ela é um ator pra fazer as coisas, tá certo? Então, isso deu uma virada, e disse, putz, mas peraí, como é que é esse negócio, então? Quer dizer, eu tô tirando o foco do instrutor, e tô jogando o foco agora na criança. Mas a gente não vai entrar nisso, mas ele começa a falar, a criança deve programar o computador, e não o inverso. Até porque ele fazia, ele usou essa palavra, porque existia uma linha, que era o Skinner falava, que era Programmed Instruction. Programmed Instruction era quase como se a máquina estivesse programando, e é quase isso que o behaviorismo fazia, né? Ser programado, né? E aí, o que o Papa dizia, não, tem que ser o contrário, tá certo? E isso refletiu, e aí, o medo, como é teu nome mesmo? Guilherme. O medo do Guilherme é muito em código, né? Se usou muito, é sério, eu vou mostrar isso pra vocês, tá certo? E aí, o Papa te fala, poxa, o computador tem que ser usado de maneira conceitual, ele não é um instrumento que ensina alguém, tá? E a gente vai aprender um pouco sobre como a tecnologia, ela vira uma coisa conceitual, como é que você amplia o seu ambiente, pô, mas isso aqui tem um universo enorme, tá? Bom, agora, eu vou pegar essas teorias, porque agora vocês vão se preparar pra fazer um software. No papel. Eu vou pegar essas teorias, e eu vou ensinar pra vocês. Eu vou aplicar, cara, pra vocês, certo? Então, o meu jogo é assim. É no papel também. Eu fiz ele no papel, tem aqui no papel. Podia fazer assim com vocês, mas eu coloquei no computador. Tá? Então, o jogo é, vocês têm que acertar o que é que vai acontecer amanhã. Então, hoje está fazendo sol. Amanhã teremos sol ou chuva. Você acha que é chuva? Sol. Sol. O Pati acha que é sol, tem um que acha que é chuva. Quantos acham que é chuva? Levanta a mão. Só um? Todos acham que vai ser sol? Bom, eu devia ter feito isso na tela mesmo, simulado. Mas eu não consegui montar a simulação. Mas eu vou fazer simulando assim agora. A gente pode fazer mais perguntas ou é só isso? Não, é só isso. Fez sol. Fez sol. Certo. De novo, agora nós estamos no dia seguinte. Hoje está fazendo sol. Amanhã vai fazer sol ou vai chover? Sol. Sol. Vamos falar chuva? Os demais que falam sol? Quanto? Sol ou um acha que é chuva? Já. Agora ele acertou. Não mudou. Choveu. Não mudou. Ah, espera aí. Desculpa. Eu tenho que mexer no... Ah, não, eu não mudei o de cima, droga. É por isso que vocês não acertaram. Era para ter aparecido uma imagem assim. Fazendo sol com uma nuvenzinha. Aí no dia seguinte choveu. Ah, desculpa. Eu não sincronizei. Eu esqueci de sincronizar os dois. Agora, hoje a gente está tendo chuva. Amanhã vai fazer sol ou vai chover? Sol. Chuva. Vocês acham que chove? Chuva com sol. Hã? Chuva com sol. Chuva. Chuva. Com sol. Chuva. Agora está chovendo. Amanhã vai fazer sol ou vai chover? Sol. Vocês estão falando sol por quê? Porque o sol também sol. Tem um solzinho ali atrás. Amanhã vai fazer sol. Bom, se eu repetir toda essa brincadeira, vocês iam aprender a fazer as suas versações, correto? Concordam comigo? Vocês iam, ah, tem um solzinho ali atrás, né? Então, vai ter sol, né? Ah, vai ter chuva. Então, vocês iam aprender a associar e vocês iam, daqui a pouco, vocês iam estar fazendo as provisões corretas, certo? Mas eu vou expandir isso, não hoje, eu vou expandir isso com esse mesmo joguinho, para uma coisa mais complicada. E aí vocês vão aprender umas coisas mais sofisticadas, como o que eu falei dos teorias mais modernas de fim de cinco festas de jogo. Mas essa mesma brincadeira do sol de chuva. E vocês vão ver como eu consigo preparar vocês para aprender coisas complexas com isso. Mas não hoje, porque hoje a gente só está falando sobre o behaviorismo. Então, a gente já falou sobre essa coisa mais simples de associar coisas, tá certo? Mas depois eu vou mostrar que, no fundo, os behavioristas, eles não estão completamente errados, tá certo? E o computerized destruction não é uma coisa que você vai jogar totalmente fora. Então, não façam isso, certo? Senão, você tem que levar do Khan Academy, que voltou para o quadro negro lá e fez sucesso. Não vai dizer, ah, está tudo errado, não, não, não. Cara, os caras descobriram coisas importantes. Essas coisas que eles descobriram, elas acontecem. Elas só não explicam tudo, tá certo? Mas elas existem. Realmente, as associações são feitas. Será que eu consigo explorar isso? Será que eu consigo fazer uma coisa interessante com isso? Tá certo? Então, essa é a questão que vocês têm que trazer na mente de vocês. É que as teorias, elas não são certas ou erradas. Pode ser que seja completamente errada. Tem teorias que estão completamente erradas. Mas o quadro negro, a gente não é isso. Não é, ah, joga tudo fora. Não. O que nós estamos dizendo é, ela explica algumas formas humanas de fazer coisas, tá certo? E eu acho que no fundo, no final, isso vai levar para um frame, para uma explicação maior. Onde esses aprendizados de conexão, eles têm um papel diferente, inconsciente, etc. Do papel mais racional do aprendizado. Tá certo? Então, todas essas coisas, a gente vai trabalhar aqui. O que eu quero que vocês façam agora, é que vocês vão começar agora a fazer um projetozinho agora. Agora, vocês vão fazer cinco minutos. Eu não sei se vocês já conseguem fazer as equipes, tá?